No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo grátis pra criar vídeos animados no estilo da mãozinha desenhando aqui direto no celular Android, então presta bastante atenção até o final que eu vou mostrar o passo a passo desse aplicativo pra vocês não esquece de deixar aquele seu like agora no começo do vídeo e compartilha esse vídeo aí nos grupos pros seus colegas de trabalho, pros professores, pros alunos, porque é uma ferramenta que pode ajudar bastante na hora de fazer videozinhos educativos ou até videozinhos de propaganda, beleza? E se você é aluno do nosso curso Criar Vídeos Animados, eu adicionei um módulo bônus lá só pra falar desse aplicativo, o Benime que eu vou mostrar o passo a passo, detalhado, imagens e etc. Mas se você não é aluno, não se preocupa que aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra você também esse tutorial passo a passo. Bora então pra tela do celular a partir de agora. O primeiro passo então, pessoal, pra gente usar o Benime é fazer a instalação dele aqui na Play Store. Então abre a Play Store aí do seu celular e digita lá em cima, ó, Benime. Ele vai achar esse daqui, ó, Benime Whiteboard Animation. E aí você clica e coloca pra instalar. No meu caso eu já instalei, então por isso que ele mostra aqui pra mim abrir ou desinstalar. No seu caso vai estar aí pra baixar. O aplicativo é bem levinho, na hora que clicar pra baixar ele já vai automaticamente baixar e instalar no seu celular. Eu vou clicar aqui então pra abrir. E aqui nós temos essa tela inicial do Benime que é bem simples mesmo. Aqui ficam os nossos projetos recentes, então conforme você vai fazendo um videozinho ele vai ficando salvo aqui pra você continuar editando depois ou melhorar depois se você quiser, pra você acessar novamente. E se você quer começar um novo projeto, você vai clicar aqui embaixo nesse símbolo de mais, tá vendo? Esse símbolo vermelho de mais. Clica nele. Ele vai perguntar qual o nome do seu vídeo. Eu vou chamar de primeiro vídeo. E aqui eles perguntam qual o formato. Tem o formato pra YouTube que é na horizontal, tem o formato pra Instagram que é na vertical, formato de TikTok, Vimeo, Facebook, etc. Você escolhe o que você deseja. Eu gosto sempre de deixar YouTube mesmo em Full HD, que é o horizontal tradicional que eu uso. Vou clicar em Create Movie. Pronto. Abriu aqui a tela do estúdio de criação do Benime. É bem fácil de usar. Apesar de ser inglês, ele tem os comandos todos com desenho, o que fica fácil mesmo pras pessoas que não sabem inglês de usar essa ferramenta. Eu vou explicar pra vocês passo a passo e resumido o que funciona, como funciona cada uma dessas e o que você pode fazer com cada um desses recursos. O primeiro aqui nós temos esse olhinho que serve pra ocultar o menu. A segunda opção é esse disquetinho que serve pra gente salvar o nosso projeto pra continuar editando depois. Lembrando que esse disquetinho não é pra você finalizar o vídeo, transformar essa animação em um vídeo pra enviar ainda. Isso daqui é pra você salvar o projeto, pra garantir que não vai perder e continuar modificando depois. É bom, sempre que fizer uma modificação, vem aqui, clica pra salvar e continua a sua edição. Pra finalizar o vídeo vai ser essa última opção aqui embaixo. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Aqui nós temos a opção de adicionar imagens. Depois a gente vai falar sobre elas também. Adicionar texto. Modificar o fundo do nosso vídeo. Adicionar uma faixa de áudio, que seria uma música ou um voiceover, que seria uma narração. Você pode tanto narrar aqui mesmo, como importar uma faixa de áudio do seu celular. Temos estilos de mãozinhas, que nós conseguimos selecionar. Se você não gosta dessa padrão, você pode modificar pro lápis, pra outra mãozinha com a caneta aqui. Você escolhe. Aqui nós temos as cenas. Você pode criar quantas cenas você precisar aqui pro seu projeto. Criei aqui três de exemplo, só pra te mostrar. Vou fechar as cenas. Aqui nós temos a prévia do vídeo, que é esse play. Ele vai mostrar o que está acontecendo no seu vídeo. Como eu não adicionei nada ainda, ele não está mostrando nada pra mim. E no final aqui, pra você renderizar o vídeo. Ou seja, pra você finalizar esse projeto e transformar ele num arquivo de vídeo pra compartilhar com as pessoas. Ok? Vamos então pro passo a passo aqui. Primeiro eu vou adicionar junto com vocês uma imagem. Vou clicar nesse rostinho aqui. Nós temos aqui várias categorias de imagens. Estilo de desenho, shapes, arte, tempo, social media, personagens e assim por diante. Então você seleciona a categoria que você deseja e adiciona o personagem. Depois que você adicionou, você pode rotacionar ele, posicionar onde você deseja, aumentar. É só segurar com o dedo e movimentar ele aqui. Um defeito do Benime é que ele não tem muitas imagens pra você adicionar. Como outros programas, né? Igual o VideoScribe, por exemplo. Mas já é uma boa ferramenta, principalmente porque é grátis, né? Então a gente tem que se contentar aqui com o que ele oferece. Mas se você quiser precisar de mais imagens para o seu projeto, você pode abrir aqui o banco de imagens e clicar aqui em cima. Adicionar imagem ou adicionar SVG. Que aí você vai adicionar imagens da internet ou do seu celular pra deixar o seu projeto mais original, mais personalizado. Principalmente pra você que fala de um assunto específico, você vem aqui e adiciona uma imagem da sua matéria, da sua empresa, o que você quiser. Tá bom? Então fica à vontade pra adicionar imagens aí da internet também. Só de adicionar imagem, pessoal, e apertar o play, olha só o que vai acontecer. A mãozinha já vai fazer esse desenho automaticamente. Não precisa fazer mais nada. É só posicionar a imagem onde você quer e a mãozinha vai fazer o desenho pra nós. Simples assim. Então vou adicionar ele aqui no canto. E vou adicionar uma outra imagem pra gente testar. Deixa eu pegar uma dessas aqui preto e branco. Selecionar essa vespa aqui, olha. Pronto. Vou posicionar ela e aumentar aqui. Então temos a imagem do personagem e a vespa do lado. Só de mandar o play, o que ele vai fazer? Vai desenhar o nosso personagem e a nossa motinha aqui do lado. Simples assim. Tá vendo? Então é um efeito de mão desenhando o whiteboard aí que ele desenha automaticamente. Não precisa fazer nenhum outro tipo de edição. Além disso, se a gente quiser, a gente pode adicionar um texto. Então eu vou aqui na segunda cena, vou clicar no T e vou adicionar um texto. Vou falar, seja bem-vindo. Escrevi certo? Acho que sim. Seja bem-vindo. Insert. Quando a gente adiciona o texto, ele vai abrir um outro menu lá em cima pra gente configurar o texto. Pode modificar a cor, o tamanho da fonte. Ou pode simplesmente selecionar aqui o seu texto e aumentar, rotacionar com os dois dedos aqui na tela do seu celular. Aqui temos estilos de fontes diferentes. E você pode navegar e escolher alguma que mais combine com você. Aqui temos cores. A cor é meio bugada. Então aparece tudo assim. Você clica aqui embaixo pra arrastar. E aí vai modificar a cor. Tá vendo? Clica nessa linha aqui e arrasta pra modificar. Vou selecionar aqui uma cor verde. Meio transparente, mas eu vou deixar ela sem transparência. Deixa eu arrastar aqui. Vou deixar ela só esse verdinho aqui mesmo. E ok. Pronto. Temos aí a cor modificada na fonte. Aqui temos o alinhamento. Aqui temos pra editar o texto. Escrever novamente se a gente quiser. E aqui configurações. Essas configurações é pra gente modificar o tempo de animação desse texto. O tempo que ele vai ficar na tela. Então vamos supor que seja uma cena que você quer que fique 20 segundos na tela. Então você aumenta aqui. Aumenta o tempo que você precisa. Se você quer que a animação seja feita com um delay ou demorada, você acrescenta aqui também. Aí tem aqui embaixo também pra deletar. Isso vale tanto pra imagem como texto, né? E esse rainho. Esse rainho serve pra você adicionar um efeito específico para o texto ou para a imagem. Se você não quer o efeito da mãozinha desenhando, você pode escolher aqui um outro efeito. Vou colocar esse wave aqui de onda. E vamos mandar o play pra gente ver agora como vai proceder esse nosso vídeo. Ele vai desenhar o personagem, a vespinha. Vai passar pra segunda cena. E vai fazer um efeito sem ser com a mãozinha desenhando. Só esse efeito de onda. Wave. Então isso pode ser muito útil também pra você não ficar só com a mãozinha desenhando, né? E você consegue também adicionar personagens. Ou imagens aqui. Deixa eu colocar algum outro estilo de imagem. Aqui nós temos esses gifs aí, tá vendo? Elas já são imagens animadinhas e divertidas. Vamos colocar uma aqui, essa nuvem. Colocar ela aqui em cima. E posso selecionar ela, clicar aqui na engrenagem. Colocar no rainho e escolher algum outro efeito aqui pra ela. Tá certo? Então ele não vai ter o efeito da mãozinha desenhando. E sim esse que eu defini aqui com esse símbolo do rainho. Ok. Vamos clicar aqui na cena. Vou passar pra terceira cena que eu criei. Vamos adicionar agora, modificar o fundo junto com vocês. Só que esse fundo ele vai trocar em todas as cenas. Ele vai trocar o fundo do vídeo todo. Então vou selecionar aqui. Escolher uma corzinha. Vamos colocar um azul, tipo céu, né? Vou clicar em ok. E ele modificou tudo pra esse azulzinho. Tá vendo? Então você escolhe a cor aí que combina pra você também. Aqui, pessoal, nós temos aquele efeito de modificar a mão. Então vamos selecionar um outro estilo de caneta. Deixa eu selecionar esse daqui, ó. Parece ser mais legal. E vamos adicionar uma outra imagem aqui também. Colocar esse caminhão aqui, voando no céu. E vamos falar aqui também com vocês sobre a questão de adicionar áudio. Quando você clica aqui nesse botão da nota musical, você pode adicionar uma música do seu celular. Essa música já tem que estar baixada aí. Você adiciona ela como fundo do seu vídeo. Ou o voiceover, que serve pra você fazer a gravação do que está acontecendo no seu vídeo. Se você não quer narrar e já tem uma voz pronta, você pode clicar nesse símbolo da setinha aqui embaixo. E aí você sobe a faixa de áudio para o Benime e ele vai já tocar em segundo plano. Ou se você quiser gravar o que está acontecendo, clica no microfoninho e começa a sua narração. O celular já tem um microfone próprio, então é só falar aí próximo ao celular num local silencioso e sem vento. E aí vai ficar, pode ser que fique boa a sua narração também. Beleza? Pessoal, nós falamos aqui então texto, imagens, fundo, estilos de mão, música, narração, as cenas aqui a gente falou também. Vamos dar um play só para ver como está ficando, que eu vou mostrar para vocês a questão da exportação. Que é uma parte muito importante, que é transformar isso daqui num vídeo para mandar para onde você quiser. Para os seus alunos, para os seus colegas de trabalho e por aí vai. É claro que esse vídeo que eu adicionei aqui não tem sentido nenhum, não tem assunto, é um vídeo bem simples. Se você parar aí para montar um vídeo mais legalzinho, gastar um pouquinho de tempo, você vai fazer algo mais criativo e bem mais legal do que isso que eu fiz aqui. E outra coisa, se você é aluno do curso e quiser mais detalhes, mais exemplos práticos, acessar lá as aulas do módulo bônus de BNIM que eu adicionei, que você vai gostar bastante e vai te ajudar ainda mais. Depois que você termina o seu projeto, vai clicar nessa câmera aqui no final, pode modificar o nome. Olha, escrevi bem errado, primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo, ainda perguntei se eu tinha feito certo, né? Mas tá bom, primeiro vídeo, Make a Movie, ele vai começar a renderizar o vídeo, ou seja, o processo de transformação desse projeto em um arquivo de vídeo para você enviar para onde você quiser. Dependendo do tamanho do vídeo, esse processo pode demorar um pouquinho, então coloque seu celular aí em descanso e espera com paciência. O meu é um vídeo curtinho, então tá indo bem rapidinho. Finalizou a renderização, ele vai mixar o áudio e aqui ele vai me dar a opção onde ele salvou o vídeo. Tá vendo aqui, ó, esse escrito em vermelho é onde o vídeo está salvo, lá na minha pasta de arquivos do celular. Aqui eu posso dar o Play no vídeo ou o Share, que é compartilhar o vídeo já com alguém. Se você quiser, você já pode mandar aí pelo WhatsApp ou por outro lugar, para já ficar salvo aí no WhatsApp e ficar mais fácil ainda. Ou você pode mandar o Play e assistir direto da pasta do seu computador, ou acessar pelos seus arquivos lá. Vou clicar aqui em Play e vou clicar aqui para tocar com o vídeo player. Ele vai abrir direto no meu celular e tocou esse vídeo que a gente fez de forma simples aí, usando o Benime com esse efeito de mãozinha desenhando, bem legal. Então, pessoal, fique à vontade para fazer testes com essa ferramenta, veja as categorias de imagens lá, adicione texto, faça modificações e veja se ela atende à sua necessidade. Por ser um aplicativo grátis, ele é bem simples mesmo, né? Não sei se vai continuar grátis por muito tempo, se eles vão adicionar muitas imagens. É um aplicativo novo, mas por ser grátis vale a pena, né? Então, é difícil achar aplicativos que façam isso, que sejam completamente grátis. Nós encontramos esse daí, né? Que a galera postou até em outros canais educacionais aí, a gente gostou bastante da dica. E pode ser que você use também bastante. Não esqueça, pessoal, de compartilhar esse vídeo nos grupos aí que você tem dos amigos, da galera que está produzindo vídeo, principalmente para a galera que não usa computador e usa celular. Essa ferramenta pode ser muito, mas muito útil. E se você quer acessar outros vídeos sobre VideoScribe, Paltun, Animaker, navega aí pelo canal. E se você precisa de uma ajuda mais especializada, o nosso curso é muito legal. A galera está gostando bastante, tenho certeza que vai te ajudar também. Não esquece de deixar aquele seu like, se inscreva no canal, um forte abraço, obrigado por ter assistido até aqui. Tudo de bom e nos vemos na próxima. Até mais!